Música 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 Bólogo da Marília pelas voas da cidade Pela segunda vez passando pelo bairro Rosário aqui em Lusiana de Goiás Mostrando para vocês que é um bairro tradicional E também preserva parte da história de Goiás São bastante casarões que ainda são habitados por pessoas que muitas delas nasceram aqui Receberam esse bem dos familiares anteriores E a gente mostra que há demandas O pessoal cobra da prefeitura algumas melhorias Mas também um bairro muito tranquilo pelo que a gente apurou Pelo que a gente acompanhou Então muita gente gosta de frequentar o bairro Porque é um bairro tranquilo E que mantém parte da história da cidade Embora precise uma conservação maior Principalmente dos casarões Meu nome é Paulo Bernardo de Lima Moro aqui no bairro Eu quero primeiro agradecer a imprensa Cobrindo aqui o nosso bairro Nosso bairro Assim Acho que o poder público não cuida do nosso bairro Então eu quero agradecer a imprensa Que está aqui fazendo essa reportagem Aqui é um bairro Só pessoas amigas Moramos aqui há muitos anos Todo mundo conhecido Todo mundo se respeita Todo mundo E também quero falar do poder público Que não cuida do nosso bairro Essa rua de bloquete aqui tem há muitos anos As casas aqui são todas Ficam todas danificadas Porque passa muito caminhão Passa carro pesado E muitas casas são antigas Não comportam isso E ninguém cuida Eu acho que no lugar desses bloquetes aqui Eu devia arrancar isso tudo E fazer um assalto Fazer uma coisa Ou pelo menos Passar um assalto por cima desse bloquetes Para diminuir muito o atrito O que me chamou a atenção aqui Na confecção dessa reportagem É que a gente teve que voltar em Lusiana Mais de uma vez Para concluir este trabalho São casas que realmente Algumas abandonadas E algumas muito bem reconstruídas Vamos dizer assim E que também esse setor Poderia com certeza Servir como atrativo turístico para a cidade Hoje isso não acontece praticamente Então é apenas uma curiosidade Um bairro antigo Com as casas belas Outras abandonadas E que poderia realmente ser explorado Para o turismo Fica aí a nossa alerta Para as autoridades locais A necessidade de explorar um pouco mais Esse bairro Para a preservação da história E para o turismo local Meu nome é Isabel Moramos aqui nessa rua Há 21 anos E a nossa família Conseguiu restaurar um casarão Que estava em ruínas E isso foi muito importante Para a rua Para a cidade E para a história de Goiás Não só a nossa família Mas também outros exemplos Como o da dona Vera Que restaurou várias residências aqui E isso é muito importante Para o estado de Goiás Para o município E para o nosso bairro Are built to last Are built to last É sim Para a cidade Que restaurou a nossa família